90 50 55 56 56 56 57 57 58 58 Yet E aí Eu tenho a gente que pedir que eu coloquei a tua vida, eu te comprei! Eu tenho a gente que se abriu e se disse que você não vai fazer uma história de mim! Eu tenho a gente que vou rober! Ele me arrangou, me brinca! Ele me tirou, ele me arrangou e ficou e atacou! Eu não estou com o idioma! Ele se tornou. A gente não começou a morrer. Ele não começou a morrer. Aleluia! Ele se tornou a morrer. Não se tornou. Todos nos tornaram. Nós nos tornamos a morrer. Nós não estamos morrer e morrer. Nós não vamos morrer. Nós vamos morrer. Nós não vamos morrer. e eu não tenho mais conflito. É que eu quero ver com Deus. Eu quero ver que eu não vá. Eu pedi para você. Se você quiser, se você quiser? Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Se você quiser, já está com as minuras. Se você quiser, eu já estou aqui. Eu pedi. Não se... Eu pedi para você. Eu pedi para o governo. Pessoas, nós... Eu pedi para o judômeno do Senhor. Vocês ficam trabalhando no coração? Você pode usar depois de você para quem você quiser. Você pode salvar esse instante e pensar sobre isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Como mettam o nosso estudo, a gente vai pegar um espírito para tirar isso. Você pode usar para quem nunca é. Você pode usar para quem você quiser. Você pode usar para quem você quiser. Você pode usar para quem você quiser. A gente acaba fazendo alguma coisa. Por que Deus do céu nos queiva ele de certo direito? Para você, Pé, quer dizer que Deus tem um auxílio, que Deus deve ser julgada. Não há confiança como era o Senhor. Por que Senhor? Se você quer sair conosco, você pode fazer mais sobre você? Por que você não pode fazer isso? Por que dê a gente? Para ele de certo direito. Que dê a gente que se �ar até lá. Aleluia! Então a gente quer fazer isso. Por que? Hoje nós McConaugua na loja com isto, pois podemos fazer qualquer coisa. Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Então, de presente repórter paraados de um povo. Seguindo em um povo se for a mãe suffer com osываемos ? Vão lidtificar bem? Pense? Aí você vai comer! Não, 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 não. Amém. 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 Amém.